Agora que eu tô gravando. Aquela hora eu não gravei. Fala, Manu, o que que tá acontecendo aí? Olha, você cutucou a entrada do ninho, ela agarrou, ela pensou que foi invasor do ninho, né? Um predador ou com outro bicho, com uma presa também, potencial. Ela agarrou a mandíbula e tá tentando ferroar. Olha o movimento no abdômen dela, no gaster, que a gente chama. Tentando ferroar de qualquer jeito. E não solta, né? Agora. Agora tentando ferroar. Que cena linda, hein, Manu? E aí ela pensa que o galho é um predador. Sim. Olha, vai tentar ferroar. Observem que ela tem um ferrão no gaster, que seria a bundinha da formiga. E como uma vespa, né? Já que são do mesmo grupo, né? Ambos imenópteros, né, Manu? Olha aí, ela tentando aplicar o ferrão. É assim que ela faz com a gente. Se ela se sentir ameaçada. É assim que ela captura as suas presas. Utilizando o ferrão e o veneno. O veneno dela é potente. Para imobilizar, por exemplo. Que cena maravilhosa. Nossa. Meu Deus do céu. Que perfeição. Ataque maravilhoso. Ela não solta, ó. Isso. Agora vamos mostrar por baixo. Olha. Aí está o ferrão. Você sabe o nome do veneno desse ferrão? Não. Mas deve estar sendo pesquisado, né? Pronto. Tentando ferroar. Mandíbulas muito potentes, né, Manu? Sim. Olha, ela agarrou o galho. Não solta, né? Agarrou com força. Ô, Manu, você estava dizendo que essa formiga, esse grupo de formigas, não tem as castas muito bem delimitadas, né? Não tem aquele polimorfismo de castas que a gente vê nos grupos mais recentes. Das formigas. Isso. Fala para as crianças o que é polimorfismo. São várias formas. É. Poli, muitos, né? Poli. Muitas formas. Ou seja, você tem a operária, a rainha. Você tem vários... Jardineira. Vários estágios de operárias. Umas que executam a função de proteção. A outras são forragiadoras, vão atrás do alimento. Outras cuidam das crias. São as enfermeiras. Cuidam das crias. São as enfermeiras. Tem a operária maior, que é uma soldada, né? É a operária, as operárias maiores, para defender o ninho. E esse grupo que a gente está vendo aí é um grupo em que não... Só um minutinho. Só agora que ela soltou, olha. Eu estou, caro telespectador, estou tomando cuidado porque eu estou segurando com a mão e é lógico que eu tenho que evitar acidente, né? Continua, Manu. Esse grupo, ele não tem essa... essa diferenciação de castas, né? Ou de polimorfismos com as operárias, né? São todas do mesmo perfil.